Imagina você que você juntou uma fortuna para você trocar o processador do seu computador. Você comprou o processador Intel top de linha, que seria o da 14ª geração, e você descobriu que ele tinha um problema nele, um problema crônico. E aí você entrou em contato com a Intel, ela te deu outro processador, e depois de dois meses esse processador começou a dar o mesmo defeito do outro. E aí você entra em contato novamente com a empresa. E o que a empresa fala para você? Bom, agora a gente lava as nossas mãos, o problema é teu, você se vira com esse prejuízo, e nós não vamos te devolver nem o dinheiro e nem te dar outro processador. E olha, isso não aconteceu só com uma pessoa, aconteceu com várias pessoas, e é isso que eu vou contar para vocês nesse vídeo aqui, para você ficar esperto, se você tiver esse bug no seu computador. Então não vai embora, porque o vídeo vai começar logo depois da vinheta. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec, meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec, não se esqueça de dar o like no vídeo, para dar uma força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for inscrito aqui no canal, você quiser e você puder me ajudar mais ainda, para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considerar tornar-se membro aqui do Sérgio Tec, pois eu vou fazer uma enorme questão, gigantesca questão, de colocar o teu nome e a tua foto aqui na tela junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo, porque eu sou fofoqueiro, o carinho e a força enorme que vocês viram para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec, tá bom pessoal? Então gente, eu estava dando uma olhada aqui nas interwebs aqui esses dias, e já faz uns dias, já que eu estou vendo alguns canais internacionais falando sobre isso, como o próprio Gamer Nexus, que é um dos canais mais confiáveis que a gente tem para pegar dados técnicos na informática, da parte que é de CPU, placa de vídeo, coolers, performance, coisas assim, os caras são fogo lá. E aí, uma notícia que está se espalhando bastante, é que tem uma, a décima terceira e a décima quarta geração de processadores Intel estão apresentando problemas, e são problemas quase que de série, é muita gente tendo a dor de cabeça, eles já mandaram até a, depois que passou um tempo, eles entraram em contato com as fabricantes de placas-mães para esses computadores, é, para esses processadores, né, Asus, MSI, Gigabyte, é, bom, todas essas marcas que, é, que fazem placas-mães para esses processadores, né, para eles fazerem o update de BIOS, nesses, nessas placas-mães para resolver esse problema. E nem isso resolveu, o que está provando que o problema não está com, com o update de BIOS e nem nada, é problema com o processador. Eu estou pegando aqui uma matéria aqui, que eu, que eu consegui pegar alguma coisa aqui em português para vocês aqui, só para variar um pouco, né, e aqui, está falando aqui no site aqui do Adrenaline, aqui, né, é, sobre esse pepino, o que que é esse bug? É um bug que, muitas vezes, ele está dando aquela famosa tela azul da morte no computador, então, às vezes, você tem aí um Intel novo aí, e você está tendo tela azul, e você está achando que, é, que, é, que é o Windows que está ferrando com o seu PC, na verdade, não é o Windows, não, é o, é o processador que pode estar com algum defeito, e olha só como que, como que as coisas são esquisitas, né. É, esse problema acontece especialmente quando você tem algum periférico, é, algum, algum hardware lá no seu PC, aí não é na periférico, não, é, é alguma coisa interna mesmo, que usa a, as portas PCI Express 5.0, ou seja, se você tiver aí um SSD, tiver alguma, alguma placa de vídeo, uma placa de som, alguma, qualquer dispositivo que usa essa conexão PCI Express 5, é, deixa eu até confirmar se é a 5 mesmo, para não estar falando abobrinha aqui, é, 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 que é a PCI Express de 5ª geração, é, o computador não funciona, ou seja, se você comprou lá o seu NVMe, aquele top de linha lá, que ele é com 14.000 MB por segundo, que precisa usar a porta Gen 5, quando você põe ali, se bem que tem uns que funcionam com a G4 também, quando você põe ali, ele, o computador não funciona, aí você tem que, você tem que deixá-lo como sendo 4.0, para que ele volte a funcionar, só que nessa, você perde performance para caramba, do seu dispositivo, se eu pegar a minha placa de vídeo aqui, que ela é PCI Express 4.0, se não me falha a memória, e eu ponho ela em uma conexão 2.0, ela vai perder metade da performance dela, vai ficar uma porcaria, não é o que eu comprei, então, isso é bem complicado, e esse probleminha, que está no PCI Express, não é da placa mãe, é na controladora, que fica dentro do processador, dentro da CPU, e aí, como é que você faz? Tem que ser trocado isso, e parece que a Intel, não está dando muita bola disso, não, ela está meio que ignorando, porque tem muita gente, que não sabe, que o problema está na CPU, e não no resto do computador, que geralmente é isso, que realmente acontece, você compra, sei lá, um NVMe aí, por exemplo, e você usa ali, a conexão PCI Express 5.0, para ele, ele dá pau, aí você coloca de volta, aí você muda ele, para 4.0, e ele funciona, aí você fica assim, ah, deve ser um bug, com a placa mãe, alguma coisa assim, a última coisa, que você vai pensar, na tua vida, é que é o processador, então, é um bug, que muita gente está tendo, mas não sabe, que é a CPU, e por causa disso, que não estão entrando, em contato com a Intel, então, são poucas pessoas, que estão, que estão sacando, qual que é o defeito, e estão conversando, com a Intel, nesse caso aqui, foi a Intel americana, não sei se aqui no Brasil, ela iria tomar a mesma postura, isso aí, alguém que, se você passou, por algum bug desse daí, e você conversou ali, com a Intel, depois escreve, depois embaixo, aqui nos comentários, para você iluminar um pouco, o nosso vídeo aqui, mas, é uma coisa, que vem acontecendo, com a décima terceira, e com a décima quarta, geração, tá, depois que trocaram, processador, para esse usuário aqui, ele levou, se não me falha a memória, de dois a quatro meses, e começou a dar o mesmo problema, de novo, e aí, quando ele olhou o log, lá de erros, né, ele encontrou, só isso aqui, ó, que foi após, após quatro meses, tá aqui, 42.242 eventos, de erro, deu, 44.242 erros, lá no Windows, do cara, né, que ficou, dando pau, com várias outras coisas, a tela azul, é a pior delas, que dá, mas ele dá outros erros, que vão acontecendo, ali no computador, que não, que não fazem, ele desligar, coisa assim, então, são coisas que você, nem percebeu, que aconteceu, mas que existiram, e isso acontece, com softwares, né, assim, em geral, e também com jogos, né, é, tem outro, canal aqui, que inclusive, eu vi o, vídeo que ele postou, semana passada, se não me, falha na memória, que é do, que é do, level one text, aqui, é, e ele também viu, é, que quando ele estava, fazendo um teste ali, que é, que é de, telemetria, o processador, né, que é o, esse de décima quarta, e de décima terceira, apresentou, 1431 erros, quando ele estava, fazendo o teste, é coisa pra caramba, gente, é uma paulada de coisa, isso daqui é bem complicado, e ele dá outros probleminhas, é, sem memória de vídeo, né, que é aquele, out of, out of video memory, é, e também, isso leva a pessoa, a achar, que foi a placa de vídeo, então ele dá o, e você fala, pô, ficou sem memória de vídeo, é a GPU, que tá dando paul, essa porcaria aqui, não é, é o processador, que tá dando erro, olha que desgrama, e também, em casos mais extremos, é, é a famosa, black screen of death, a tela azul da morte, né, isso aqui, tá bem complicado, e pode inclusive, fazer com que a 15ª geração, de processadores da Intel, que é o Intel, Aero Lake, é, seja, seja, é, postergada, né, então, Aero Lake, que vai ser o chip, que vai ter inteligência, artificial, e todas essas coisas, aí, e vai dar uma, atrasadinha aí, ao passo que, a sua concorrente, a AMD, ela não está tendo problemas, desse nível, com os processadores dela, não, eu não lembro, de ter visto, o processador, da AMD, dando pepino, de dar tela azul, de dar tela azul, assim, da morte, coisa assim, eu já, eu já usei os dois, da processadores, por muitos anos, eu tive, eu tive, no caso, a AMD, de 2000, de 2001, até 2016, aí, em 2016, eu peguei um Intel, que era o meu, Core 7, nunca tive nada de maula, para falar daquela CPU, um CPU excelente, como ele funcionava bem, é, eu tenho ele até hoje, de, diga-se de, passagem, eu gosto muito dele, é o meu, laxodózinho, e depois, em 2022, no final de 2022, eu peguei outro, AMD, que é o Ryzen, e também, não tenho, nada, para, para poder, falar dele, em todos os meus, vinte e poucos anos, lá com o computador, eu nunca tive problema nenhum, com nenhuma CPU, nunca, todos eles, funcionaram perfeitamente, legalzinho, mas, parece que agora, essa, linha nova, aqui da Intel, não é só, dessa linha nova, aquele Intel, que eu tinha, ele era de sexta, geração, era, ele estava, redondinho, mas, depois que a, AMD, lançou os processos, os processadores Ryzen, porque até a sexta geração, a Intel, é, para quem ainda, lembra, dessa briga, né, até a sexta geração, a Intel, ela era líder, não tinha ninguém, lá para competir, com ela, você tinha, qualquer processo, se você tivesse, um processador, AMD, o top de linha dele, ele ia com sorte, com muito empurrão, né, assim, com muita sorte, mesmo, ele ia, brigar no máximo, com o Core 5, lá da Intel, e, ela já tinha lá, Core 7, e tinha lá, Core 7, Extreme, que tinha, seis núcleos, e doze trials, era um monstro, que, aquela CPU, e caro, pra caramba, naquela época, gente, processador Intel, era tipo, o dobro do preço, de preço, de, do que, era o processador, AMD, era muito mais caro, por quê? Porque não tinha, competição, quando, quando a AMD, lançou os Ryzen, que ela lançou assim, um processador espetacular, ele custava, quase metade, do preço da Intel, a Intel ficou louca, ela, tipo, eu, acho que, um ou dois meses depois, que a AMD, lançou os Ryzen, ela, correndo, lançou a sétima geração, lá, de processadores dela, que tinha o, o Core 7, 7700K, que era, literalmente, igualzinho, aquele meu, que era o 6700K, só que tinha, overclock nele, era igualzinho, tanto que eu pegava, o meu 6700K, fazia, overclock nele, e ele, muitas vezes, batia o 7700K, e, tipo, não, ele não tinha anexo, aquele tipo, lá de CPU, né, e, depois, ela lançou, na oitava geração, e aí, ela, capou ali, o processador, ele não tinha, mais o, aquele, Hyper, Threading nele, que é o que faz, eu quase morri, para falar, Hyper Threading agora, que são os, núcleos virtuais, que a gente tem ali, no computador, que é isso daqui, que no caso, AMD também tem, já faz tempo, que tem isso aqui, né, isso já é velho, isso aqui, é lá, é lá dos anos, lá dos anos 2000, né, mas quando a gente olha lá, CPU lá, por exemplo, né, ela, ela, no caso, tem aqui lá, o processador, né, e cada núcleo dele, tem dois, tem dois, no caso, lá, Threads, então, é por causa disso, que chama Hyper Threading, então, aqui no caso, aqui o processador aqui, que tem 12 núcleos, você tem 24 Threads, que está aqui embaixo, né, que eles chamam de processadores lógicos, aqui no Brasil, e isso aumenta bastante, aí a performance, se na oitava geração, a Intel se perdeu, e eu não sei se foi na oitava, ou foi na nona, na geração, que ela desativou isso, né, então, e nisso, a AMD foi lançando, na processador melhor, lançou a segunda, na geração ali, dos Ryzen, e também custava mais barato, do que a Intel, e ele, era extremamente lá, competitivo, e muitas tarefas, ele ganhava de lavada dele, é, e depois a terceira, pela geração, e depois a quarta, e depois a quinta, a Intel viu que ela perdeu, que ela tinha agora, ela com, concorrência, e o, obrigou a bichinha, a trabalhar, né, e ela começou, fazer coisa apressada, e nem só começou, dar muito erro, desde a décima, da décima, primeira, ou décima, na geração da Intel, a gente, geralmente vê, uma linha ou outra, que vem dando problema, de coisa assim, e é sempre nessa, nessa pegada aqui, tela azul, alguma coisa que não funciona, tem que fazer update de BIOS, aí, aí, ele descobriu uma falha, que tem que lançar um patch, que corta 25% lá, da performance, da CPU, sempre tem alguma, coisa assim, até lá naquele meu, core set, lá, teve lá, teve, teve uma época, que tinha lá, um vazamento, que ela descobriu, que tinha nele, que era uma falha, uma falha lá, segurança, que eu acho, que o nome dela, aquela, meltdown, acho que era o nome dela, e a gente tinha que ir lá, picar, tinha que ir lá, colocar um patch, né, de segurança nele, e aí, eu lembro que quando eu fiz, fiz esse update nele, ele perdeu, quase que 250 pontos, ali no Cinebench, eu falei, poxa, eles, eu tive aqui um, downgrade na minha CPU, né, então, isso acontece bastante, com a Intel, acontece lá com a AMD, também, essa parte lá, de segurança, da CPU, que eles lançam patch, que ele queimou do nada, e que a empresa não deu suporte, tanto a AMD, quanto a Intel, nessa parte, eles são excelentes, inclusive, eu só escuto elogios, sobre o RMA, o RMA, que é da Intel, e o da AMD, todo mundo fala, que eles são espetaculares, eles estão no mesmo nível, de uma outra marca, que eu gosto bastante, que é a Logitech, né, se você, precisa usar o RMA, que é da Logitech, ele é lendário, é um espetáculo, os caras, tipo, dois, três, quatro dias, depois, está na sua casa, o produto novo, os caras são espetacular, vamos ver o que a Intel vai começar a fazer, para a próxima geração de processadores, e eu resolvi fazer esse vídeo aqui também, para que caso você tenha, esse tipo de pepino, com o seu processador, que você procure a Intel mesmo, para você poder ver, se você consegue a garantia dele, né, se você tiver tendo, esses problemas, que eu citei aqui, aqui no vídeo, né, então, é legal para vocês ficarem espertos, então pessoal, mas eu espero que esse vídeo aqui, tenha sido útil para você, de alguma maneira, se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se, aqui no Sérgio Tech, não se esqueça de dar o like no vídeo, para dar uma força para o trabalho, que eu faço aqui no canal, com muito carinho, para todos vocês, e se você já for inscrito aqui no canal, se você quiser, e você puder me ajudar mais ainda, para que eu continue, a fazer o meu trabalho aqui no canal, considera tornar-se membro, aqui do Sérgio Tech, pois eu vou fazer uma imensa questão, de colocar o seu nome, a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho, e a força enorme, que vocês vêm dando, para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tech, então pessoal, eu posto vídeo no canal, todos os dias, às 11 horas da manhã, e eu espero do fundo do meu coração, vermos aqui no próximo vídeo, que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã, tá bom pessoal, um abraço para todos vocês, espero que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus, eu vejo vocês daqui a pouquinho, no vídeo das 11 horas da manhã, tchau, tchau pessoal, tchau, 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 tchau Obrigado.